gravando então vou apresentar minha tela todo mundo consegue ver minha tela? ótimo, tranquilo tá bom então gente, qualquer dúvida pode me interromper tá, por favor, que eu não vou estar olhando o chat porque estou apresentando a tela toda mas pode falar, qualquer hora pode me interromper e perguntar então, vou começar apresentando o artigo o artigo, como o professor Tiago disse, ele é um artigo um pouco denso com bastante informação e eu tentei estudar ele o melhor que eu pude, entender tudinho, para apresentar para vocês e a proposta do artigo é trazer uma uma orientação trazer uma sugestão de anotação para os textos da web que a UD ela não foi planejada não foi pensada para os textos como são os textos do formato da web foi pensada mais para textos mais na norma padrão certinhos, bem escritos e tal então, a proposta do artigo é justamente trazer um conjunto de diretrizes de anotação como está escrito aqui para esse gênero textual específico então, os textos da web eles chamam de user generated content que é um subgênero textual que ele abrange todos os textos criados pelos usuários da web em redes sociais em fóruns de discussão chats online blogs enfim todo o material da web entra nesse subgênero textual aqui e aqui uma frase que é importante dizer que ele é mais fiel a língua falada que é a norma padrão e está sempre em evolução com o surgimento de novos termos e abandono de outros que é o que a Dionéia estava falando agora que é um gênero textual que é um tipo de texto que está em constante evolução modificação e é realmente difícil lidar com esse tipo de texto então os autores aqui eles se basearam nesses três artigos para apontar algumas características comuns ao UGC comportamentos comuns todos os usuários definidos pela intencionalidade ou necessidades de comunicação que motivam as variantes das palavras eu vou comentar um pouco desses três artigos esse primeiro do Foster ele ele fala como textos relacionados à propaganda diferem nas diferentes redes sociais YouTube Facebook Twitter ele comenta um pouco como é essa tentativa de chegar no usuário de chamar a atenção do usuário mesmo com a linguagem esse segundo artigo ele fala ele comenta um pouco sobre essas características comuns a esse tipo de texto e na verdade ele fala sobre um Tribank de UGC na língua francesa em francês e esse terceiro ele compara uma performance de um modelo estatístico de tradução entre o inglês e francês ele faz a comparação de tradução desse modelo para essas duas línguas usando os textos da web também então essas características comuns vamos a elas que é encoding simplification que é diminuir o esforço da escrita mesmo das palavras pode ser marcada por remoções de acento cedilha trema tio enfim outros marcadores ou retirar vogais das palavras mesmo como people fica ppl aqui também transverse fenômeno seria contração de multitokens transformar multitokens em um único token ou o oversplitting que é você pegar um único token e dividir em mais de um no primeiro exemplo a gente tem essa expressão turca que significa boa tarde e aqui é um único token isso aqui é um s cedilha tá gente que eu não consegui fazer um s cedilha aqui e ele é um único token que representa essa expressão aqui que é mais de um no caso são dois tokens e um um exemplo de oversplitting que é dividir um token em mais de um seria essa expressão que fica ct pra essa pra essa expressão aqui e expressar sentimentos com alongamento gráfico yes querendo enfatizar esse resultado positivo de alguma coisa emoticons usados ou não como verbo por exemplo nesse caso aqui I love you a expressão é essa em francês e no lugar do finalzinho da palavra foi colocado um coração aqui e a replicação de pontuação aqui no caso é tipo que pra enfatizar que a pessoa teve uma dúvida muita dúvida e peraí acho que minha mãe chegou peraí vou avisar pra ela que eu tô apresentando desculpa gente desculpa gente rapidinho aqui ela tava falando comigo influência de linguagem de outra linguagem na frase aqui é um exemplo que eu achei muito curioso que essa palavra significa estranho em turco também e eles usam na web essa palavra essa expressão aqui que a pronúncia é parecida com awkward do termo inglês eles deram esse exemplo achei bem curioso não conhecia isso mas achei bem interessante e também dependendo do contexto que a gente sabe que coisas em evidência situações em evidência nas redes sociais enfim notícias em evidência programas de tv séries filmes enfim todos esses elementos culturais eles também influenciam na linguagem da web então isso também é levado em consideração pelo artigo que eu achei muito legal aí aqui eles têm uma tabela de exemplos que eu achei melhor mostrar do que colocar no slide porque não estava ficando ficando bonitinho que aí eu poderia aumentar aqui e comentar melhor por exemplo para cada categoria que eles definiram eles dão alguns exemplos aqui por exemplo happy birthday to me que seria fonetização e trocar o to por esse dois aqui tem vários exemplos aqui por exemplo de contração e oversplitting olha essa expressão aqui do francês interessante né ficou só essas quatro letrinhas aqui para essa expressão grande government também que ficou essa expressão curtinha também e aqui no caso de oversplitting né que tem essa expressão maior que ficou só ficou simplificada assim marcadores de expressão né expressar surpresa enfim aumentar o stretching da palavra enfim os emoticons também então ele dá outros exemplos aqui também de de influência de outras línguas e é bem legal essa tabela aqui e aí o que que os autores fizeram né eles fizeram uma busca no google acadêmico né no google scholar por artigos que descrevessem algum material de UGC anotado sintaticamente né algum corpus anotado sintaticamente e eles encontraram esses 19 papers né descrevendo corpus de textos da web anotados né sintaticamente não necessariamente com o D a gente vê aqui que nem todos são anotados com o D mas todos eles são tem alguma anotação sintática né e se a gente vê que muitos deles são frases sentenças retiradas do twitter mas não só do twitter de outras fontes também e a maioria é para o inglês a gente percebe que tem que a maior parte deles são para o inglês e eles tem eles variam muito de tamanho é dos dos corpos que tiraram frases do twitter de sentenças do twitter varia de 500 a 6.700 o tamanho desses corpos e de outras fontes que não são só o twitter esse aqui esse aqui esse aqui ele tem mais de 200 milhões de sentenças que eu achei bem bem muita força de vontade do pessoal mesmo para conseguir todas as sentenças e anotar muito interessante é uma coisa que eu queria comentar que eu fiquei pensando é muito interessante a predominância do twitter nisso talvez porque seja o tipo de texto ou o meio que a variação de escrita é a API é muito fácil pegar as coisas do twitter é verdade é também isso agora pensem comigo essas coisas que acontecem no twitter não acontecem em outros lugares necessariamente o hashtag o endereçamento o retweet os outros meios acho que porque não tem restrição de tamanho não precisa fazer uso de tudo isso e o twitter acabou virando o foco desse monte de coisas de UGC que acontecem lá sim e outra coisa que surpreende é o tanto de trabalho que já tentou lidar com esse tipo de coisa é uma preocupação de fato de muita gente é verdade com certeza e em outros em outras plataformas por exemplo em fóruns discussão nesses sites de compras mesmo que você que tem os reviews do pessoal geralmente você não encontra tanto esse texto característico de UGC nessas outras plataformas geralmente o pessoal escreve mais certinho então o twitter é um fenômeno mesmo é onde o pessoal mais erra digamos assim para escrever que tem esse importante Luana nós trabalhamos no projeto Samsung com textos de reviews no mercado livre e tinha muito disso também pode não ter tanto quanto no twitter mas nós fizemos até um artigo eu, a Graça o Thiago fazendo uma pipeline para tratar todos esses textos todas as características de UGC para normalizar o corpo para poder depois aplicar o parcer que a gente já tinha entendeu legal Oi Luana posso interromper também aproveitando com licença Ivan Graff eu queria só acrescentar que essa linguagem ela é o estilo em parte específico do twitter mas como a Magali comentou ele aparece em outros domínios também para vocês terem uma ideia a gente tem um corpus de requisições do portal de transparência serviço público do governo então usuários escrevem perguntando como é que está a licitação tal o processo tal a legislação tal e nesse domínio a gente encontra muita gente que escreve carta formal certinho e tem gente que escreve como se estivesse tweetando aquela coisa de escrever você com VC muito MT e por aí vai então isso eu acho que está popularizando não é só no twitter mas em outros domínios também Oi Vandré mas você sabe eu acho que umas coisas únicas do twitter são aquelas coisas o hashtag quando você quer o arroba alguma coisa esse tipo de coisa eu acho que é pouco provável que aconteça em outros outros meios você encontra no linkedin você encontra no facebook no whatsapp encontra tudo tudo aí o arroba e o hashtag o retweeter eu acho que não mas arroba e o hashtag encontra nesses outros o twitter começou com isso mas parece que o pessoal pegou o gosto e agora já era legal agora outra coisa que a Luana estava comentando que eles falam no artigo também é que esses são os artigos que eles conseguiram publicamente deve ter muito mais coisa fechada que eles não trouxeram sim verdade eu esqueci de comentar mas eles falam que eles eles procuraram um material que estava aberto mesmo para qualquer um poder ver e eu achei muito interessante esse comentário sobre os reviews na plataforma do governo do pessoal escrever mal assim eu não esperava que o pessoal tipo não ia ter muito não ia tentar pelo menos escrever melhor num tipo de site assim mas eu fiquei bem surpresa e é realmente muito interessante isso e a gente tem que tem que se esforçar mesmo para conseguir tratar esses textos porque é ali que que a gente vai conseguir cada vez mais informações dos usuários mesmo então enfim tendo conseguido esse material aí os autores foram aprender como que esses trabalhos como que esses artigos eles tratam essa anotação como é que eles anotam esses textos como é que eles lidam com as coisas com os problemas que a gente vai falar aqui que eles listaram e eles eles realizaram um estudo né uma análise comparativa das escolhas feitas para determinar os aspectos das anotações e aí eles definiram alguns tópicos para comentar alguns problemas né alguns desafios de anotação e eles escolheram três tópicos aqui para comentar mais a fundo que eu vou falar agora que o primeiro é sentential unit of analysis que seria segmentação dos tweets mesmo se você se você deve fazer ou não deve fazer se for explícito se não for explícito é a tokenização que a gente entra naqueles dois dois exemplos de contração que você que você usa uma palavra para contrair um único token para contrair uma expressão multitoken e over splitting que é o contrário disso e essas hashtags menções emoticons emojis retweet markers e urls também que o pessoal geralmente deixa nesse tipo de texto então um exemplo é o caso da tokenização de tokenização de separar as sentenças aqui no caso a proposta é separar as sentenças só quando for explícito mesmo que tiver pontuação dividindo as sentenças do mesmo tweet e aí a proposta é utilizar a label para taxis sentence para indicar que essa sentença ela pode ser dividida em duas e seria usado temporariamente durante a anotação e depois para identificar onde o tweet deveria ser dividido se essa for a intenção depois de dividir o tweet e aí a tokenização aqui a gente tem um exemplo de contração que ele contrai a expressão I don't know para IDK e a proposta é não não separar esse token e a etiqueta recebida seria correspondente à raiz da subárvore então I don't know é a subárvore e a raiz dela é o verbo então por isso que ele recebe a etiqueta morfossintática verbo as hashtags são etiquetadas com a tag x com sua opos então ela receberia ela receberia a tag x todas elas e aí a x pós delas seria no caso do token besties e best seria ou verbo ou verbo no caso que aqui é hashtag um verbo ou não nesse caso porque está falando estou jantando com as besties enfim e ele está referenciando as amigas aqui ou os amigos enfim então daria para colocar essa essa tag aqui quando a hashtag for composta de várias palavras no caso de be happy permanecerá como um único token não vai ser separada e está aqui na frente essa barrinha ai barrinha como é que eu tiro essa barrinha gente Luana aí Luana pode dizer só quer dizer a gente precisaria fazer uso de uma lista dessas coisas a gente tem que conhecer o anotador tem que conhecer o que é aquela expressão se o cara está inventando aquilo na hora a gente vai continuar com o problema de saber o que aquilo significa e portanto qual marca vai pôr não é aqui no caso como esse exemplo ele é facilmente identificado que aqui no caso é be happy no caso seja feliz esse caso sim mas como nós estamos falando de uma linguagem que é modificada e é constantemente criada e inventada a gente continua dependente daquela velha lista de palavras né Magali eu acho que no caso do I don't know né se você não sabe aquela abreviação lá não vai tratar nunca né aquilo é um verbo porque o verbo é o a parte central do I don't know né então quer dizer se você não tiver isso já listado né se não tiver um repertório disso você não trata exatamente eu acho que uma vez que você tem o I don't know identificado tanto faz você tratar como como uma coisa única quanto expandir na tokenização se você expande na tokenização você consegue tratar como uma coisa comum normal da língua né sim no caso sim que nem eu também não sabia desse IDK significava I don't know também não sabia mas eu acho que no caso substituir pela expressão original ou no caso da da oversplitting né mudar ou trocar os tokens então eles dizem no artigo que que a ideia é não não modificar a frase para não perder informações ou não prejudicar aquele sentido por exemplo naquele contexto que muitas vezes essas manifestações da dos usuários da web elas têm um significado por trás assim mais ou menos não sei se se eu tô me fazendo entender mas eu acho eu também sou a favor de deixar mesmo do jeito que tá mas eu acho que para algumas aplicações talvez seria melhor mesmo corrigir esses essas contrações para ser mais fácil eu acho que as contrações é que fazem perder a informação mas eu até queria saber a opinião de vocês sobre isso porque eu fiquei um pouco confusa assim é uma coisa se pensar também é uma coisa que a gente pensou muito num projeto anterior e a gente chama isso de normalização né tirar desse formato o GC e o que puder ser traduzido para o formato mais formal né a gente a gente traduz tipo assim tudo que tiver com letra repetida tirar as repetições tudo que tiver com pontuação repetida tirar né para deixar mais próximo do que o do que a gente acostumou a tratar né com processamento de língua sim com certeza pode falar eu acho que são dois momentos diferentes né a normalização muitas vezes a gente faz ou para a nossa leitura ou para usar algum ferramental antigo antigo entre aspas né algum ferramental clássico que não lida com a coisa da web se a gente pensa em desenvolver coisas que lidam com esse gênero novo aí temos que pensar um pouco né pode ser o caso de não mexer nisso treinar as ferramentas e tudo mais para reconhecer automaticamente essas coisas né lógico que vai ter uma limitação aí que o usuário que a minha graça falou pode ser muito criativo nessas coisas né a gente não sabe bem o limite desse tipo de fenômeno mas por exemplo para mim é muito tentador pensar em ferramentas que conseguiriam processar essas nhacas da web né se você já detega qualquer coisa sem a gente tem que normalizar eu não sei o quanto a gente consegue fazer isso mas é uma coisa interessante é um objetivo interessante de ter né posso dar um papinho rapidinho pode essa ideia da Magali de normalizar é interessante também porque na medida em que ela quer normalizado já é contextualizado e aquilo não vai se perder lá na frente se pega as expressões uma Anitta da vida fala outra coisa e o pessoal já muda e já e já vai segue aquela outra linha você perde agora se fizer como a Magali falou né já normaliza ali acho que é interessante para não perder por outro lado só só para complementar por outro lado em se tratando de um corpus que é um recorte daquilo eu acho concordo com a Luana a gente perde informação porque a maneira como você escreve também vai dizer muito de você vai dizer muito do assunto vai quer dizer aquilo é informação não sei é eu queria colocar que eu também sou mais favorável a tentar manter assim mas se a gente resolver fazer esse tipo de tradução porque agora pelo que eu estou entendendo essa normalização já está reescrevendo o texto já está fazendo uma nova versão eu acho que pelo menos a gente não poderia perder o original manter o original e manter essa nova versão da frase mas é para discutir depois acho obrigado inclusive só indo aí o que a Graça falou eu li um artigo uma vez relacionando pontuação a personalidade da pessoa introvertidos tendiam a usar ponto final extrovertidos reticências sabe então tem até estudo psicológico em que tipo de pontuação você usa a partir do momento que você normaliza você normaliza a personalidade do povo como um todo faz diferença isso daí não sei dependendo para o que você quer pode fazer entendeu às vezes se você tem um monte de gente querendo buscar coisa com suicídio caramba isso aí pode ser um indicador sabe então tem isso eu estou achando tudo muito interessante o que vocês estão falando é é tipo é isso que eu estava pensando mesmo é sobre substituir normalizar o texto mas mas eu acho que depende um pouco da aplicação também que você para que você precisa né daquele processar esse texto então acho que acho que varia um pouco em relação a isso é voltando aqui se ninguém se ninguém tiver se alguém quiser me falar mais alguma coisa pode pode abrir o microfone é nesse caso aqui que eu que eu ia explicar agora que essas por exemplo essas hashtags que elas têm um papel sintático na sentença né elas recebem a relação característica mesmo que a a palavra receberia a expressão receberia aí no caso das hashtags do final do tweet elas recebem a label para taxis hashtag é a proposta de anotação do do artigo e as arrobas né mencionando é algum outro usuário alguma página enfim do twitter que geralmente assim que a gente encontra e elas são etiquetadas como proper noun então e elas recebem se possuem papel sintático na frase é adotado normalmente né recebem a a a label normal mesmo da UD e se não alguém ia falar alguma coisa desculpa eu queria voltar no artigo no no slide anterior posso voltar ali tá a dinner with best lá né ele foi anotado assim como substantivo porque o best está numa lista de palavras anotadas ou é porque ele pendurou lá no with ele achou que a próxima palavra já fosse um substantivo você chegou a ver isso então eles não falam mas eu acho que é o segundo caso dela realmente ter esse papel sintático na frase de representar no caso dinner with besties seria com quem com quem com quem exatamente obrigado desculpa então voltando aqui no caso quando a sua dependência com relação à raiz é dada pela relação vocativo é porque realmente é é a pessoa que ele é o sujeito mesmo da da frase pelo menos foi que eu entendi da anotação aqui eu acho que não é o sujeito né Luana o vocativo se é igual o nosso vocativo no português é quando você se refere a alguém que nem eu falei Luana não é o sujeito Luana não é o sujeito da frase mas é o vocativo né acho que é isso né linguistas me ajudem me ajudem linguistas que eu também não sei então o que eu estou entendendo é isso é um chamamento é um chamamento exatamente grande Neide a Neide você está chamando a atenção dela ela fez alguma coisa boa então não não seria um sujeito nesse caso não é sujeito é nossa eu não sabia disso obrigada a Magali foi a Magali que falou obrigada Magali sabia mas você esqueceu porque faz tempo que a gente aprendeu isso na escola eu aprendi que é quando você chama no portão por exemplo se eu vou chamar Neide aí é um vocativo professora ensinou lá atrás enfim as URLs que elas recebem a tag sim de símbol de acordo com as diretrizes da UD mesmo isso é previsto no UD e geralmente se posicionam no fim do tweet e não possuem nenhum papel sintático na sentença segundo o artigo não sei se pode ter um caso de ter um papel sintático ou não a URL recebe como expós a tag não e é ligada a raiz com a relação de dependência apropriada aqui os pictograms que ele chama seriam os emojis essas figurinhas assim geralmente encontradas no fim da sentença como marcadores de discurso como é o caso desse cafezinho aqui e recebem a post tag sim de símbol também e sua relação de dependência com a raiz é dada pela label discurso discurso às vezes são utilizadas para substituir verbos ou expressões e nesses casos recebem como expós a tag que corresponde ao termo substituído no caso aqui seria eu amo café então recebe a tag verbo aqui Luana esse exemplo eu acho muito interessante acho interessante em todos os níveis que você anota figuras dá para dizer a classe delas a gente vê aí que tem o símbolo que é verbo agora a relação de dependência eu acho super curiosa porque é engraçado dá uma vontade de você conectar essa xícarazinha com a palavra café mas ele liga a frase toda como um elemento discursivo é muito interessante isso a vontade que dá é você puxar uma setinha de café para a xícara com uma relação de figurinha de alguma coisa assim mas não é assim que ele faz isso é meio doido eu acho que também por exemplo no lugar desse cafezinho poderia ter uma carinha feliz por exemplo que nem ele diz eu amo café no caso ele quer dizer e poderia ter uma carinha feliz aqui a carinha feliz eu concordo que é da frase toda que é discurso o café a xícara para mim é que eu marcaria de outro jeito mas enfim é que eu acho que aqui no caso é uma tentativa de padronizar para todas as figurinhas no caso se estivesse ligando o café com uma figurinha do café haveria redundância na oração tem né o objeto né você concorda que tem redundância nessa frase sim é o cafezinho como a Luana falou é meio que eu amo café então vamos lá né tomar um cafezinho alguma coisa assim para sinalizar alguma coisa ele não está representando o café ele está meio que fechando a frase olha eu adoro e vou lá tomar né ou uma carinha não seria um tópico não seria um tópico geral pode ser também agora é engraçado você pensar que a xicarazinha podia estar no lugar da palavra café aí provavelmente ela seria objeto do coração ai que lindo gente o objeto do coração é o café né até poético agora vale a pena também a gente saber que sempre que a gente escreve café ou muitas vezes que a gente escreve café ou algum outro substantivo se for no whatsapp por exemplo ele sugere a figurinha depois é ele troca a palavra né às vezes ele até troca é é verdade no telegram isso que a Ivandria falou cabe bem se a gente encarar como tópico da frase é um outro olhar né agora tem uma coisa se essa figurinha tivesse no lugar da palavra café aí volta a discussão a gente substituiria por café se não substituir qual é a consequência disso porque porque tem tá treinando e tá aprendendo vocabulário também e como é que vai ser o Tiago relacionado ao seu comentário sobre a função né desses ícones aí desses emoticons eu vejo assim eu acho que tem pelo menos usos dele né então uma coisa é um emoticon que substitui uma palavra como coração então a relação sintática é anormal que a palavra teria mas esses especialmente os de final de frase eu não sei se é tópico o que eles significam mas eu vejo isso como uma coisa meio extra sentencial né pensa assim naquele punho levantado indicando vitória né a pessoa falou uma coisa sei lá terminei ler o TCC aí tem o punho erguido né não tem nada a ver com o que tá escrito ali na frase né a frase não precisa disso mas é uma coisa a mais é um sentimento a mais que foi que poderia até ser descartado sem perda de significado então enquanto que o coraçãozinho aqui não tem como remover né porque se remover a frase não pode descartar não ele significa muito em termos de análise de sentimentos que você colocou uma carinha triste se for pra análise sintática você não vai considerar mas se for pra análise de sentimentos você vai considerar se você vai analisar a personalidade com base na forma de escrever você tem que considerar todas essas coisas então depende da sua finalidade né mas a gente tá falando de análise sintática certo exato eu vejo a minha tentação seria realmente botar os hashtags e esses sinaizinhos que não fazem parte da estrutura sintática pra fins de treinamento de um parça não tô falando em deletar os símbolos do texto deixa o texto lá porque ele é parte do texto original lá mas dá pra normalizar muita coisa pra fins de análise sintática concordo eu vejo ele como uma ênfase essa xicrinha eu acho que dependendo da situação pode até mostrar por exemplo se eu falar é natal e botar uma carinha feliz quer dizer que eu tô feliz que é natal se eu falar é natal e botar uma carinha triste quer dizer que eu não tô feliz sim justamente mas é uma coisa extra linguística né por assim dizer tá falando de você do seu sentimento mas o que tá escrito literalmente é que é natal e isso não muda nunca independente da carinha é verdade então o teste me parece é esse se dá pra gente remover e preserva o sentido então é um emoticom se removendo estragou a frase então ele é parte integrante da frase isso sintaticamente né deixando bem claro Sim, eu tô pensando só sintaticamente porque eu entendi que a discussão é sobre isso não, tudo bem faz sentido sim é um bom teste então né mas vocês veem como é que isso gera discussões né as pessoas têm opiniões bem diferentes sobre isso e eu imagino como é que o pessoal que propôs né que propôs o artigo deve ter conversado sobre isso também é bem interessante aí no caso as RTs né que são os retweets é interpretado como retweet dentro de um tweet no twitter cuja o post tag pode ser noun ou verbo dependendo do uso né aqui no caso é um verbo mas poderia tá falando de algum retweet então um retweet aí seria no caso um noun e a relação de dependência empregada também está ligada ao uso né no caso que é aqui é um verbo né se fosse um noun talvez ele não seria a raiz da frase não seria aí o code switching que introdução de termos estrangeiros no meio da sentença que aqui eles definem que isso pode acontecer em vários níveis que é o inter-sweeting que no caso desse exemplo é happy St. Patrick's Day aí essa frase essa segunda parte da da sentença é seria o francês para essa tradução para o francês dessa primeira parte da sentença então isso seria um inter-sweeting aí um inter-sweeting seria inserir uma palavra de outra língua no meio de uma sentença no caso desse exemplo aqui que ele está inserindo a palavra education para o last e o resto eu não estou reconhecendo como francês não então Márcia está falando que língua que é depois eu procuro gente Márcia está falando que gaélico oi? gaélico é gaélico irlandês tá é ah não é irlandês mesmo é é alguma coisa assim mas eu tenho que conferir lá desculpa eu falei francês gente mas está errado me perdoem por favor não é francês é francês no caso esse segundo não também não é italiano não também não é italiano italiano perdão gente não é não mas enfim aqui no exemplo ele está colocando uma palavra em inglês no caso no meio de uma frase em italiano então seria o inter-sweeting e o word level alternation seria você pegar uma palavra estrangeira de outra língua e adaptar para a sua língua nesse caso aqui então eu não sei eu também não lembro que língua é essa gente desculpa mas ele está pegando essa palavra que é estrangeira isso é turco aí ele está pegando essa palavra que eu não lembro que língua que é também e ele está ele está adaptando para a língua que é uma coisa que a gente faz bastante aqui no Brasil também com as palavras em inglês nossa precisa ser poliglota para fazer uma apresentação dessa e esse ele misturou com alemão copia copia em alemão nossa gente vocês são muito dívidos então embora a palavra emprestada pareça estar incorporada a língua em que está sendo utilizada a sugestão é adotar o pos como o pos do token que foi substituído pela palavra estrangeira ou utilizar o x mesmo no caso só um comentário aqui embora a palavra estar emprestada é que muitas vezes a gente usa tanto a gente por exemplo nos casos a brasileira é uma palavra em inglês e ela ser tanto usada que a gente tem impressão de que ela já pertence à nossa língua mas que nem eu acho importante destacar na anotação que ela não é mas tem gente que acredita que é melhor tratar como se fosse se é uma coisa muito comum se é uma palavra muito comum de estar presente na nossa língua mas na minha opinião eu acho importante indicar aqui ele diz que o atributo morfológico foreign go yes deve ser utilizado e o artigo sugere que o idioma do termo estrangeiro deva estar presente na coluna misc do arquivo de formato conel u junto com a indicação do tipo da code switching então no exemplo do tipo intra que é esse exemplo aqui education teria na coluna misc os valores cstype igual a intra e lang id em de english aqui disfluences seria semelhante a linguagem falada o gc frequentemente contém disfluências como repetições ou frases abortadas marcadores de repetições autorreparação e hesitação são frequentemente usados com intenções humorísticas no caso desse exemplo aqui seria para enfatizar no caso o toque humorístico da sentença no caso aqui ele já dá um exemplo por exemplo de como se ele tivesse go to the right to the left como se ele tivesse enganado a direção para onde ele apontou e depois corrigido eu fiquei um pouco em dúvida nisso eu achei tipo isso realmente é uma coisa que acontece muito que no caso que é comum que eu geralmente não encontro muito isso mas talvez seja e eu deixei o parágrafo aqui que ele define isso melhor traduzir aqui eu queria ler e ouvir a opinião de vocês sobre isso eu vou ler aqui as disfluências representam um grande desafio para análise sintática pois frequentemente resultam em uma estrutura incompleta ou em uma árvore onde preenchimentos lexicais duplicados competem pelo mesmo slot funcional um problema adicional é causado pela alta ambiguidade resultante de textos fragmentados onde o contexto necessário para determinar a função gramatical de cada argumento está ausente aí no caso nesse exemplo aqui ele define uma relação reparando para dizer que que essa seria uma sub-árvore estaria reparando essa primeira que foi escrita no caso erroneamente eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre isso porque eu achei um exemplo enfim não sei se isso é uma coisa que a gente encontra muito Luana já que você abriu eu acho que isso aí acontece mais com textos transcritos da língua falada né corpos de de transcrições de língua falada aí acontece muito muito agora mas por que que o indivíduo não apaga o right e põe o left se ele está digitando porque eu até penso assim se está sendo irônico de alguma forma aí ele fala uma coisa e fala ops é a outra mas tem uma intenção ali né mas mas quando é assim quer dizer não era o right era o left qualquer pessoa que está escrevendo corrigiria ali antes né bom não sei eu acho que não deve ser muito na língua escrita é normal você usar um reparador lexical quer dizer não você mesmo reparar falando as palavras só que na língua oral você pega e fala assim vira a direita e aí você faz um gesto já está dizendo quer dizer ou melhor né e aí fala outra coisa então eu acho que essa transcrição graça faz sentido às vezes a pessoa usa um gesto para introduzir a reparação e isso não é capturado na hora que a gente faz a transcrição né é pessoal assim associado desculpa associado a esse problema né claro não é o mesmo exemplo isso realmente é mais língua oral como a graça está falando mas a gente tem que ter em mente assim que twitter não tem regra de sintaxe não precisa usar pontuação né então esses problemas de árvore incompleta e árvore torta que vão aparecer aqui na disfluência isso multiplica por mil numa rede social então então essa é uma coisa que eu acho que é das redes sociais mesmo e não é novo gente só no IRC lá 1990 bolinha você já via isso quando acontece as pessoas as pessoas não sabem escrever tem isso também as pessoas não sabem escrever não mas mesmo assim Ivandré às vezes você escreve e já bate o enter aí você ah aí já conserta na linha seguinte entendeu então é aquele negócio uma vez batido entra e perdeu sabe então não tem não se escreve um texto lê vê como é que tá e conserta senão você vai lá e mandou ai meu Deus é que nem o que a Magali fez a versão escrita sabe vai pra direita não pra esquerda sabe e assim mas o que já foram dois três tweets dois três SMS dois três WhatsApp dois três o que for é muito dinâmica é escrito mas é dinâmico então acho que não há questão de ser transliterado ou não é questão de quão dinâmico é o teu ambiente é verdade e isso se não trombar o carro né aí se não é escrito lá no meio nesse caso que você tá falando a pessoa escreveu deu enter aí percebeu que escreveu errado né isso é como se fosse outra frase na verdade você ficou com uma sentença em cima outra sentença embaixo né como é que você vai fazer isso daí eu acho que são frases independentes aí cai nessa coisa só que numa tava uma lista enorme na segunda sabe não eu queria te pedir por favor se você puder virar pra direita não pra esquerda não pra esquerda o que que isso significa sabe fica um fica uma árvore fora da floresta aí sabe porque são dois turnos são dois turnos que na verdade deveriam ser um só com uma árvore reparando a outra é eu entendo como se faria isso a gente faria duas árvores uma delas mal formada desconectada talvez e aí ligar discursivamente né aí você discursivamente pode até falar que uma coisa repara a outra mas sintaticamente eu acho que são seria o efeito de ter duas sentenças mas Tiago veja o problema é tão sério essa coisa de pontuação assim tem muita gente que nunca usa pontuação no Twitter por exemplo então esse parágrafo que tá na tela tire toda a pontuação daqui bota essas frases tudo emendado em minúscula isso é um tweet bem padrão né exceto que esse aqui tá bem escrito né como é que se separa assim em sentença pra dizer uma coisa é uma árvore e a outra é outra é bem sério isso né é bem difícil é mais aqui Ivan André eu concordo com você a pontuação vai ser um problema tanto que esse artigo aí fala uma hora da pontuação né esse aqui é um tweet só né eu imagino que aqui a gente sem pontuação você pode até tomar a decisão de quebrar mais de uma árvore mais de uma sentença agora tweets diferentes ele não fala disso no artigo mas eu suspeito que esses trabalhos que fizeram isso considera que tweets diferentes são necessariamente fases diferentes suspeito a gente tem que ler os artigos né ele não chega a citar isso então mas nem isso é verdade porque a pessoa começa uma frase no twitter bota o sinalzinho de mais no final e continua assim 10, 20 tweets pra baixo ele não fala de nada disso né não 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 mas ele não fala ele só cita os problemas de tweets maravilhosos olha só que tristeza gente mas mas vamos pensar no lado bom vai vamos ser otimista pra efeito de você fazer a anotação pra gerar um parce não faz muita diferença se ele falou a direita ou a esquerda quer dizer essa correção ignora não vai fazer diferença agora qual é o custo perder esses rabos que vão ficar pendurados aí você perde mas tudo bem isso você jogou fora você vai ter mais outros trilhões de de tweets com alguma coisa que faz sentido pra você treinar sei lá quero ser otimista é graça aí no caso as duas estruturas concorrem ao mesmo lugar não teria lugar pras duas entendeu por isso que daria problema na hora da análise sintática não eu sei mas o Thiago falou se viria depois numa linha de baixo o to the left seria simplesmente ignorado porque não conseguiria uma estrutura pra ela pronto tá ignorado já acho mas a partir disso aí é um problema e se isso aí for muito recorrente de nada adianta a análise sintática se remonta uma semântica oposta nesse caso sabe não bota correções imagina num sistema de pergunta e resposta ele vai dar as respostas erradas porque nenhuma correção foi pega todas as correções foram jogadas fora então eu concordo sintaticamente você montou mas se você quer usar essa sintaxe pra de alguma forma determinar a semântica você jogou justamente a parte correta e ficou com a parte errada né você jogou fora correção é mas eu tô com a graça porque a gente não vai conseguir fazer um parcer assim é muito difícil gente imagina quantas situações pra programar esse negócio aí caramba para você não tá com a graça a graça vamos deixar a Luana terminar ela daqui 10 minutos ela tem que ir desculpa gente que eu tenho realmente que sair 12h20 eu vou continuar aqui aí aqui ele fala de mais dois outros pontos de discussão mas ele não aprofunda muito que o primeiro é anotação sintática de elementos ocultos para explicitar a estrutura da frase isso aqui também eu até estava discutindo o professor Thiago sobre a necessidade de você anotar isso esses elementos ocultos no caso específico do gaping que pode ser analisado como resultado da exclusão de um predicado verbal né no caso desse exemplo John loves Mary and Paul Virginia tanto o sujeito quanto o objeto do conjunto do lado direito são anotados com as relações orphan ou remnant né no caso esses dois exemplos aqui eu peguei do site da UD porque o artigo não dá nenhum exemplo então a gente vê dá pra ver mais claramente né o que são essas relações mas explicitamente no caso aqui Mary won gold and Peter bronze no caso que ela ganhou ouro e Peter bronze no caso seria medalha ou algum troféu aqui a mesma coisa mas no caso por exemplo por exemplo ele está dando mais outras partes do texto que utilizam o mesmo verbo aqui então aqui a gente vê porque é uma ou a outra mas acho que no fundo elas têm o mesmo propósito e também ele fala que essa remnant não está na UD2 então acho que você poderia substituir por orphan no caso mas eu fiquei um pouco confusa com relação a isso porque eu também não conhecia esse tipo de anotação é engraçado que os dois exemplos apesar de parecerem similares ele anota bem diferente né é ele pendurou bronze no Peter de um lado e lado outro lado não então por exemplo a Mary com o Silver não tem relação não tem relação de Orphan então eu achei estranho isso mesmo porque ele disse que essa relação ela no caso para o D2 ela não existe mas aqui no caso ele está ligando o Silver com o Bronze o interessante é que essas relações aí elas não são típicas da web tá esse já é um problema da UD que a gente vai voltar a ver na hora que ver as relações de dependência que a gente está vendo a parte mais complexa que é anotar texto de UD antes da gente ver a anotação da UD mas acho que a gente vai voltar logo sim e Oversplitting Cases que no caso ele não fala quando ele define a contração ele não dá um exemplo lá atrás quando ele define no caso o exemplo da contração I don't know ele fala de Oversplitting bem no finalzinho tipo antes da conclusão mesmo e ele só cita essa relação goes with que você iria colocar entre palavras que foram separadas entre tokens que foram separados quando não deveriam aqui no caso então esse exemplo também é do site da UD porque ele também não dá nenhum exemplo imagino que porque isso já é um problema que a UD que a UD trata no caso e eu peguei esse exemplo para ilustrar melhor é isso gente obrigada pela atenção de vocês desculpa aí os meus os meus errinhos imagina foi excelente a apresentação muito bom obrigada é um desafio muito obrigado parabéns obrigada Olana você tem você tem um corpus de textos da web mas de revisão de livros sim essas coisas acontecem no seu corpus é assim alguma sim mas por exemplo emoticons essas coisas não não acontecem muito não é é mais assim tipo escrever errado essa questão de comer vogal as pessoas abreviarem as palavras mas mas não passa muito disso não é que eu peguei as minhas frases da rede social Scooby que tem os reviews das pessoas sobre os livros né lá então o pessoal até que escreve bem mais direitinho nessa nessa rede social não tem muito será que é porque eles leem mais oi desculpa será que é porque eles leem mais eu não vou eu não vou eu me avisei eu já não estou escrevendo para gente que supostamente lê mais né é mais formal né é o público eu não sei mas ainda tem muita coisa posso perguntar o que que você queria também tem que sair duas e pinta eu tive que sair aquela hora eu não sei se vocês falaram disso mas você estava perguntando como é que você faz né com essa linguagem que vai mudando o que eu imagino que a gente pode fazer a gente comunidade de pesquisa né você vai dando novos textos anotados uma nova linguagem né e aí seus sistemas vão aprimorando é a coisa incremental né então por exemplo amanhã sei lá surge uma nova rede social rede social de PLN e a gente cria aí nossas próprias expressões para hashtag para contatar uma ou outra não importa que horror você pode eventualmente anotar uma nova porção de linguagem né com essa cara maluca e você adiciona isso para o seu parcer você fala parça aprende mais língua não é linguagem tá língua nesse caso é você faz o nosso parcer avançar né ele aprende um pouquinho mais é o processo incremental né mas tem que ser feito se a gente não fizer isso o parcer não vai saber lidar com essas coisas era só isso que eu ia comentar naquela hora mas aí eu tive que sair correndo obrigada as mudanças principais são no léxico mesmo o tempo necessário para você mudar gramática é muito grande em 200 anos você muda muito pouco a parte gramatical mesmo é o léxico que é dinâmico que faz mudar a língua é agora esses mecanismos do Twitter Magali você disse que são lexicais como é que você classifica essas coisas que nem o hashtag o arroba a gente encaixa no nível lexical ou ele tem alguma coisa ali estrutural eu acho que é estrutural do gênero né não é da língua a gente chamava quando quando nós fizemos aquele trabalho lá a gente chamava de boilerplates né várias coisas que vinham que não eram reconhecidas como da língua agora no caso do Twitter eu acho que tem coisa que não é boilerplate não é coisa que pode tirar que não vai fazer falta né então realmente tem que fazer um estudo da estrutura do gênero mas não vai incorporar isso à língua mas sim as particularidades do gênero é verdade mas é um desafio o dia que a gente chegar nessas coisas de web a Luana vai começar antes da gente inclusive tá vendo mas é que a Luana vai fazer uma coisa um pouco mais controlada ela vai buscar algumas relações né ela não vai ter que anotar todas essas coisas mas é vai ser difícil mesmo esse artigo eu acho que ele é importante por causa disso ele tentou ver o que as pessoas estavam fazendo e dar limpar um pouco o trilho né um pouco porque tem muita coisa aí que a gente viu que a gente não sabe o que fazer né não sabe como lidar com aquelas coisas é só de ter uma conscientização dos tipos de problema que a gente vai ter que enfrentar na hora que for decidir por um gênero desse né já ajuda a gente ficar mais esperto né tá bom gente mais alguma questão para a Luana alguém quer comentar mais alguma coisa do artigo que a gente não falou discórse discórse Luana isso que você fez é uma relação de discórse tá bom gente muito obrigado Luana foi muito bom muito interessante a nossa próxima apresentação é na terça o Evandro tá aqui com a gente ainda acho que o Evandro caiu ah o Evandro tá aqui quer falar Evandro quem é? tem uma janela lá no Evandro não tem ninguém lá me saiu esqueceu de desligar o vídeo eu posso mandar pra vocês o texto e o nome de quem vai apresentar não lembro de memória mas eu tenho um cronograma ah eu acho que tem aqui peraí dia 24 é o Elton o senhor pode parar a apresentação? pode pode parar a gravação eu paro aí